Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e aqui do meu lado está o Wilber. Parte 3, irmãos. Parte 3 de estudo. Parte 3 de estudo. Bora lá para o estudo. Quem é o Israel de Deus? Quem é o povo santo das escrituras? Sobre quem estão as promessas? Que toda vez você olha na Bíblia e vê que tem uma promessa sobre o povo santo. Tem uma promessa sobre a Jerusalém, a santa cidade do Senhor. A cidade é aquela que está lá no Oriente Médio. O povo santo é o povo judeu. É isso que nós temos tentado aqui ao longo desses estudos. Mostrar isso para vocês. E nós estamos na parte 3 desse estudo. Quero compartilhar já esse e-book de cara com você. E dizer que tem esse e-book aqui. Que é uma grande timeline. Onde a gente vai passear por todos. Desde a promessa feita a Abraão. Está vendo aqui? Desde Abraão até lá embaixo a Nova Jerusalém que desce do céu. Que não é uma cidade quadrada, cheia de ouro. Nós queremos que é a igreja santa do Senhor. A igreja justificada. E também, irmãos, temos o outro e-book aqui. Se você quiser ministrar nas suas igrejas. Tem um e-book aqui em formato A4. Que é o mesmo texto que está aqui, tá bom? Só que ele está mais facinho para você imprimir e ministrar aí na sua igreja. Certinho? Bora lá para os estudos, então? Nós paramos aqui na questão do muro, né? Então nós vamos falar aqui do antissemitismo, tá? Vamos entender o que é o antissemitismo, tá? Antissemitismo é um preconceito ou hostilidade ou discriminação contra o judeu. Na forma mais extrema, tá? Ele atribuiu aos judeus uma posição excepcional entre todas as civilizações, difamando como um grupo inferior e negando ele a uma parte como nação. Então assim, irmãos, quando alguém fala para vocês assim, ah, quem não acredita que Israel é o povo santo é um antissemita. Olha só. Nós não cremos que Israel é o povo santo e nem por isso somos antissemita, certo? Nós não cremos que o ímpio, por exemplo, é o povo de Deus, nem por isso nós somos o quê? Um povo-fóbico. Povo-fóbico. Pessoa-fóbico. Impio-fóbico. É o quê? Impio-fóbico. Impio-fóbico, certo? Então o que nós queremos trazer aos escrituras para você é entendimento. Se você sabe que a Jerusalém que está no Oriente Médio não é a santa cidade da qual as promessas dizem, ah, mas Jesus vai restaurar ela. Não é sobre isso. Se você fizer nossos estudos aqui sobre a nova Jerusalém que desce do céu, você vai entender que é aquela Jerusalém que Deus está edificando para a eternidade, tá bom? Então não somos antissemitas. Nós também não aprovamos as pessoas que odeiam o povo judeu e perseguem o povo judeu. Então, de 1900 para cá, do ano 1900 para cá, nós vemos pregadores renomados, eles iniciam um movimento para abençoar Israel através daquele verso que nós lemos aqui no começo do estudo. Abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Ele está em Gênesis 12, 1 a 3. Então muitos missionários e televangelistas, eles estavam diretamente ligados à maçonaria e eles estavam induzindo uma corrente mundial à cabeça das pessoas. Então não é difícil hoje você ver na igreja que as pessoas foram seduzidas a entrar nessa narrativa de abençoar Israel, o povo judeu carnal e não o povo judeu espiritual e não o Israel espiritual de Deus. Em 2 João 9, 11 diz o seguinte, Qual que é o nosso medo, irmão? Que você esteja enviando dinheiro, por exemplo, para um monte do sistema sionista? Eu conheci pessoas lá em Jerusalém que estavam enviando dinheiro para o Instituto do Templo, para o movimento sionista, para trazer o povo judeu para dentro de Israel, para abençoar o povo judeu. Olha o que esse verso de João fala, Se você recebe eles, lhe dá as boas-vindas, você se torna cúmplice das suas obras. Nós estamos dizendo para você perseguir o povo judeu? Não! Nós estamos dizendo para você odiar o povo judeu? Não! Eles merecem tanto da misericórdia do Senhor, aliás, misericórdia dobrada, né? Do que os gentios, porque eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo, eles negaram o Senhor, eles idolatraram, apostataram da sua fé, idolatraram a Deus, né? Adoraram ao Deus Estrela e tantos outros deuses. Então eles carecem muito mais da misericórdia do Senhor do que qualquer outra nação. Então se você abençoar os que negam os filhos de Deus, nós podemos estar sendo participantes dos seus maus feitos, ok? Então essa história de seja pró-Israel, seja sionista, tomar cuidado com isso daí, certo, Wilber? Certo, perfeito, Max. Então se você quer abençoar Israel, sabe como você pode abençoar esse povo? Falando de Cristo, se convertam, se arrependam dos seus pecados. Jesus é o Messias. Vocês não têm que circuncisar, vocês não têm que guardar festa, vocês não precisam disso, porque Cristo morreu na cruz por vocês e quando muda-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Então se arrependam do pecado. É assim que você abençoa Israel. Você não abençoa Israel falando mensagens como ah, eles são o povo de Deus, ah, eles precisam, eles não precisam de Cristo. Isso você não está abençoando Israel, mas ao contrário, você está levando mais maldição para eles. Vocês têm que abençoar em Cristo. abençoa Israel, pegam os judeus, falem com os judeus e tentem converter eles a Cristo. Entender que a mensagem, que a lei, que os profetas, os salmos estavam falando de Cristo e não de um outro. É verdade, é verdade. Sobre eles está a ira de Deus. Os judeus rejeitaram e rejeitam o filho. Logo, então, eles não têm o pai. Nós já lemos esse verso, está em João 3, 36. Por isso quem crê no filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira. Então, aquele que não tem o filho permanece a ira do Senhor. É simples assim. Ainda temos igrejas ensinando que os judeus estão prontos para se encontrar com Deus, pois guardam a Torá. Dizem que judeus são o povo escolhido de Deus e, por isso, serão salvos a qualquer forma. Nós não interpretamos assim. Esse é um movimento dispensacionalista que veio com o John Nelson Darby, com a Bíblia Anotada de Scofield e tantos outros. Existe um livro de John Hague, chamado Indefesa de Israel, onde o escritor diz que Jesus não veio em terra para ser o Messias. Olha só. Ele diz que Jesus não veio com o intuito de ser o Messias. E os judeus não rejeitaram Jesus. Esse livro é uma afronta às escrituras sagradas, pois ele interpreta os fatos relatados do Novo Testamento de uma forma conveniente, da forma de conveniência para eles, tornando assim o povo judeu amigos do cristianismo. Então, o que eu quero que você entenda bem é que o objetivo desse estudo é mostrar que quem é o verdadeiro e quem é o falso Israel de Deus. Um povo que é espiritual e não é um povo que é cheio de carne e sangue. Visto que as promessas não estão na carne, logo, o povo santo é espiritual e não o povo físico que está lá no Oriente Médio. Devemos evangelizar os judeus se tivermos oportunidade, pois eles carecem de graça de Cristo tanto como nós, mas estão cegos pela operação do engano. Esse livro aqui, de John Hague, eu fui dar uma olhada nele, irmãos, ele não tem em português. É uma afronta. É praticamente um livro maçônico. Eles tentam passar um pano dizendo que Jesus não veio com a interpretação de ser um Messias, que os judeus não crucificaram, eles não foram culpados, foram os romanos, que foi um conluio romano, tá bom? Ou seja, praticamente ele desmente a Bíblia inteira, ele tenta desmentir a Bíblia inteira e provocar uma ruptura no entendimento do Novo Testamento. E, cara, a igreja desse cara é gigantesca, certo? Certo. E João vai mesmo falar sobre isso. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Exatamente. Tem até a foto do Bolsonaro aqui, então antes de alguém falar aí que eu sou contra a direita ou esquerda, irmãos, nós não somos a favor de nenhum tipo de partido político, tá? Nós somos a favor de mantermos os nossos direitos preservados, ok? Nós somos conservadores. E a missão desse estudo aqui, ó, tô até colocando aqui nessa flechinha, tá aqui, ó, acerte o alvo, tá vendo aqui, ó, acerte o alvo. A nossa missão nesse estudo é a luz das Escrituras com respeito e reverência à Palavra de Deus, ensinar que o povo santo que a Bíblia fala é da Jerusalém, que é do alto, de onde nós somos cidadãos, filhos dela para a liberdade, que a Jerusalém que é de baixo gera filhos para a escravidão. E nela estão as promessas do Senhor. Tá em Gálatas 4, do 21 ao 31. Wilber, eu queria que você fizesse um comentário, assim, de um minuto sobre Gálatas 4, pra eles. Sobre a Jerusalém de baixo ou a Jerusalém de cima? Então, Gálatas 4, Paulo vai estar usando duas referências, né? Sara e H, vai falar que são duas alegorias, uma é a do alto, a Nova Jerusalém, que é livre, e a H, que tipifica a escravidão, que também, se você entender que H é egípcia, e você vai lá pra Bocalipse 11, você entende que aquela cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito, você vai ligar esse contexto. Então, o que que acontece? H, escravo, Jerusalém, que hoje existe, terrena. Não, é, Sara, a livre, Jerusalém do alto. São duas alegorias, a mesma coisa que Paulo vai falar em Romanos 9, quando ele vai falar de Jacó e Esaú. Ele tá usando ali duas alegorias. Jacó, alegoria da promessa, né, da primogenitura, no qual recebeu as bênçãos, e Esaú, aquele que negou a primogenitura, tá? E como que os judeus negaram a primogenitura? Quando eles recebem a Cristo, Cristo vem pra eles, vem para o que era seu, e os seus não o reconheceu. Ou seja, fizeram igual a Esaú, negaram a primogenitura. Então, passou da Jacó. Então, você tem essas duas alegorias. Então, quando você olha, Galtas 4, você tem, de novo, Sara, a livre, Jerusalém do alto. Agar, escrava, Jerusalém, terrena. Então, são duas analogias. E o que que acontece? Quando você sai da terrena, você passa pra celestial. Você não fica na terrena, você transita de Jerusalém. Então, o que que acontece? Um judeu, ele se converte a Cristo, ele sai da condição de escravo, de Agar, e passa pra condição de livre, de Sara, ok? Maravilha. Maravilha. Bom, vamos falar agora, então, porque esses presidenciáveis estão aqui, movimento político e religioso. Presidentes do mundo inteiro vão até Jerusalém pedir pra orar, né, ao Deus dos judeus no Muro das Lamentações. Você lembra que na crucificação de Jesus, quando os fariseus faziam colui com o governo romano, eles queriam matar Jesus. Então, eles procuravam o movimento político da época e eles eram o movimento religioso, eles se uniam, então, pra matar Jesus. Exatamente, é o que sempre vemos na história, esses dois movimentos políticos e religiosos. Já fizemos estudo aqui sobre a besta que sobe da terra. Ela possui dois chifres e eu entendo que é um movimento político e religioso. Então, ela parecia como um cordeiro, mas ela falava como um dragão. Ela seduzia os moradores da terra. Pra seduzir, irmãos, ou é através da política ou é através da religião. Você já ouviu que os presidentes americanos falam nas suas campanhas? Olha só o que os americanos falam. Aqueles que odeiam os judeus odeiam também a América. Aqueles que odeiam os judeus também odeiam os cristãos. Olha o que eles fazem. Eles colocam todo mundo dentro do mesmo pacote, né, e com essa sincronia, com essa narrativa, eles acabam confundindo os cristãos do mundo inteiro. Irmãos, hoje, mais de 80% dos cristãos acreditam que o povo judeu é o povo santo de Deus, é o povo das escrituras. Então, essa narrativa criou uma confusão na linha do tempo espiritual e hoje, nenhum cristão consegue discernir onde está o povo santo e quem é o Israel de Deus. Concorda comigo, Wilber? Concordo, Max. Isso é o que acontece muito quando a gente fala que o Israel, o real Israel de Deus é só um e é formado por judeus e gentios dentro do corpo de Cristo, as pessoas não conseguem entender. Elas acham que o Israel, o santo, é esse Israel terreno, ok? E não é. O Israel, quando a gente fala Israel e igreja, significa a mesma coisa, é o mesmo povo, é o mesmo significado. Tanto é que Estevão, ele vai falar da congregação no deserto, eclésia no deserto. O que é eclésia? É igreja, igreja no deserto, ou seja, a igreja é referente a um povo e esse povo sempre existiu, judeus e gentios que se convertem a Cristo, que estão ligados a Cristo. Então, judeu não é o que é por fora, está em Romanos 2, 28, o que você falou, porque não é judeu quem é apenas exteriormente nem é circunciso aquele que é somente na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e circunciso é aquele que é de coração, no espírito, não segundo a letra, ou seja, pela lei de Moisés, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha só, a crescente onda de judaização que as igrejas cristãs estão entrando. A gente percebe que existe uma volta novamente aos rudimentos da fé, como guardar o sábado, vestimentas sacerdotais, equipar as talites, toque de chofar, leitura do Talmud, inclusive em algumas igrejas, e ensinamentos judaicos. E isso tem preocupado bastante a gente, por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui, irmãos, que é para trazer a luz das escrituras com muito zelo e respeito, obviamente, a esses irmãos, para que a igreja do Senhor não se pegue nisso aí também. Eu queria já entrar no 24 aqui, mudança de sacerdócio, mudança de sacerdócio muda-se também a lei. Hebreus 7 fala isso. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Ou seja, hoje não somos sacerdotes de um templo de pedra, não sacrificamos mais animais ao Senhor, e não queimamos mais incenso no templo. Hoje somos sacerdotes da nova aliança, do qual o templo é o nosso próprio corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Sacrificamos a nossa carne, queimamos incensos agradáveis ao Senhor com as nossas orações. Portanto, o sacerdócio de hoje é espiritual. Os nossos sacrifícios são espirituais, sendo de um corpo que é espiritual, que é o corpo de Cristo. Então, se mudou a lei, qual que é a nova lei? Mudou o sacerdócio, mudou a lei? Qual que é a nova lei? 1 João 3, 23. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Segundo, nos deu esse comum mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Nele, ele está. E nisso conhecemos que nele, que ele está em nós, pelo seu Espírito que tem nos dado. Olha, essa é a nova lei do novo sacerdócio. É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. As leis de Deus se resumem em uma tábua com quatro mandamentos de amar a Deus e seis mandamentos de amor ao próximo. Toda a Torá e os profetas e a graça se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Por isso que Cristo, o que ele fez? Ele se resumiu todinha a lei na questão do amor. Então, a nova aliança não é mais na carne. É no sangue. Ela é no Espírito. Primeiro, os Coríntios 15, 50. Isso afirmam os irmãos que a carne e o sangue não podem hernar o reino de Deus. Certo, Wilbur? E aí, a gente vai entender Jeremias 31, 31. Virei dias que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, gentios e judeus, não conforme eu fiz no Egito. Ou seja, um novo conserto. Por quê? Porque no Egito, Deus tomou para casamento eles e mesmo assim, eles adulteraram com o bezerro de ouro. Então, vai vir uma nova aliança, ou seja, um novo conserto com um novo sacerdócio maior, mais pleno do que o antigo. E essa nova aliança vai estar escrita onde? No nosso coração e na nossa mente pelo Espírito Santo. Então, você vê que houve uma mudança ali. É verdade. Olha, quem é o povo santo, então, das promessas? Quem é o Israel de Deus, Max? Você já falou que não são os judeus. Deuteronômio 10, 16, Deus já estava falando lá na Torá, na antiga aliança. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço. Deus, na antiga aliança, irmãos, já está exortando o povo da dura serviço e entregar o seu coração ao Senhor. Romanos 2, 28, vai falar a mesma coisa, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem circunciso. Ele está falando o quê? Aquele que é circuncidou o seu coração. Ele falou em Deuteronômio, está falando em Romanos. Então, a gente percebe que na nova aliança o Senhor continua ensinando a entregar o seu coração. A entrega do coração, na verdade, ela tem que ser completa, deixando para trás toda a nossa vida pregressa. Somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Sempre foi pela fé. Abraão teve fé. Isso foi lhe imputado para a justiça. E hoje, pela fé, nós cremos. E isso nos é imputado para a justiça também. Então, nós demos ao longo desse estudo, irmãos, tantas provas para mostrar que o Israel terreno não é o Israel de Deus, que você precisaria fazer uma analogia melhor se você tem um entendimento diferente. Romanos 9, 7, vai dizer o seguinte, Nem por serem descendências de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Certo, Igor? Certo. A promessa, de novo, é quem está em Cristo. Porque a promessa é para Abraão e a sua descendência, não falando de muitos, mas de um só. Ou seja, nem todos os filhos de Abraão são, de fato, seus descendentes. Por quê? Porque não vai estar em Cristo. Nem todos de Abraão estão em Cristo. E os que não estão em Cristo não fazem parte dessa promessa. Exemplo, de novo, Ismael era filho de Abraão, primogênito de Abraão, descendência de Abraão, mas não fazia parte da promessa. Verdade, verdade. Filhos de Abraão, somente pela fé, então, é o que o Huber está falando. Então, a Bíblia diz que os filhos da carne de Abraão, Isaac e Jacó, não são filhos de Deus, mas são filhos da promessa que é espiritual. Galatas 3, 7 diz isso. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Galatas está falando. Galatas 3, 28 também diz o seguinte. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendências de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então, filhos de Abraão, irmão, somente pela fé. Os herdeiros da promessa. Então, quem é o herdeiro da promessa? Quem tem Jesus? Quem se revestiu de Cristo pela fé? Esses são os herdeiros da promessa. Efésios 2, 11 fala isso. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios, na carne, chamado incircunciso, por aqueles que se intitulam circunciso, está falando aqui de judeus e gentios, ok? Na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranham as promessas da aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fossem aproximados pelo sangue de Cristo. Então, assim, já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. Então, segundo a Bíblia, quando estávamos sem Cristo, estávamos estranhos as promessas, mas agora vocês são concidadãos dos santos. Estávamos longe e agora nós fomos aproximados pela cruz de Cristo. Maravilha. Então, assim, irmãos, é pela fé, simplesmente pela fé, não é mais por carne ou sangue. Isso era uma metonima, era um símbolo que apontava para algo que era maior. E nós já somos a plenitude, né? Cristo já consumou na cruz do Calvário tudo. Quando ele disse, Teter, está tudo consumado, é exatamente isso, irmão. Cristo consumou tudo ali na cruz para nós, tá? E agora nós já não temos mais separação entre judeus e gentios. Aquele muro, como eu mostrei no estudo 2, que separava judeus e gentios ali no pátio do templo, já foi derribado. E agora somos um povo só. O reino entregue ao verdadeiro Israel de Deus. Mateus 21, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um outro povo que lhe produza respectivos frutos. Jesus está falando, olha, vocês não deram frutos? Agora eu vou entregar a um outro povo que produza frutos. E aí o pessoal fala assim, ah, é a igreja do Senhor. Sempre foi a igreja do Senhor. O povo santo sempre foi um projeto de Deus. A igreja sempre foi o projeto de Deus, tá? Os judeus não deram frutos, eles rejeitaram os profetas, rejeitaram os que foram enviados, rejeitaram inclusive o Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso o próprio Jesus disse, ó, vou tirar o reino de vocês e vou entregar para uma outra nação. E quem é essa nação? Primeiro é Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Então, esse é o povo a quem Deus entregou as promessas. Amém, Ilder? Sim, tanto é, ô Marcos, que sempre foi isso que quando Davi pecou, lá em Salmo 51, ele vai relatar, sacrifício você não queria, porque se você quiser sacrifício, eu te dava. Davi, ele estava na antiga aliança, ele poderia simplesmente matar o animal lá, fazer a expiação, pronto, meu pecado está perdoado. Mas ele entendeu pela fé que não era o sacrifício, que o verdadeiro sacrifício para Deus era o quê? O coração, o coração quebrantado. Isso Deus não despreza. Isso já é coisa da nova aliança. Então, você vê que desde a antiga aliança tinha alguns lapsos, alguns flashes da nova. E só algumas pessoas que estavam voltadas pela fé, realmente sinceras de coração, sabiam o que se tratava disso. Então, Davi, ele entendeu que não era sacrifício de animal, que não era ali simplesmente matar, seguir uma lei, sendo que o seu coração não estava sincero. Ele percebeu que o coração quebrantado para Deus é o verdadeiro sacrifício, é o maior sacrifício. Porque não tinha mais arrependimento, o povo pecava, levava o animal, sacrificava o animal e voltava para o pecado de novo. Já não existia mais arrependimento. Arrependimento é quando você se arrepende o coração e você não quer fazer mais. Então, 28, todas as nações podem se achegar agora a Deus. A Bíblia não é sobre Deus abençoando uma nação. Nós falamos isso aqui. A Bíblia é sobre Deus e todas as nações da terra. Deus disse a Abraão, em ti serão abençoados todas as nações da terra. E essa bênção é a da semente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Abraão estava atrás de uma terra. Abraão não estava atrás de uma terra física. Ele procurava uma terra da qual Deus é o fundador, o construtor, e ele que coloca os fundamentos. Nós, cristãos, buscamos pela Nova Jerusalém. E não a atual. Uma Jerusalém que é de cima, e não é essa que é de baixo. Hebreus 11, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não nos envergonha deles de ser chamado o seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade. Olha o que o autor que hebreus está dizendo o seguinte. Mas agora aspiram por uma pátria que é o quê? Superior, celeste. Vai bater exatamente o que a gente sempre fala aqui, Jerusalém celeste. Buscamos uma cidade que é celestial, e não uma física que está lá no Oriente Médio. Essa se chama Sodoma. Essa é que é Egito, onde crucificaram Jesus Cristo. Lembra? Na época, ele fala, caiu, caiu a grande cidade. Aquela, a mãe das abominações, aquela que se chamava Sodoma, e Egito, onde também o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Nós sabemos que Jesus foi crucificado em Jerusalém. Sim. Já aí não tem como negar, né? Não tem como. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a Universal Assembleia. Anjos aqui como mensageiro, tá? Por isso que ele fala, e a Universal Assembleia, todos reunidos, todos mensageiros do Senhor, de todas as épocas, de todos os sete mil anos sobre a terra. Então é isso que o autor de Hebreus está falando. Vocês têm chegado ao Monte Sião, né? É onde estão as promessas. Não é mais as promessas do Sinai, porque o povo profanou a aliança do Senhor. Agora a aliança é do Sião. Então vocês têm chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Segundo o Novo Testamento, o Sião é a promessa da Jerusalém celestial e não a Jerusalém que hoje existe. Essa é a promessa do Sinai ainda. A nossa capital, a nossa cidade, descerá do céu. Ela não existe na terra. Nós cristãos somos o povo escolhido do Senhor, redimidos pela fé em Cristo, redimidos pela fé em Cristo, no Filho de Deus. nós estamos marchando para Sião, a nossa cidade celeste, a Nova Jerusalém. Então prepare-se, irmãos, porque o futuro com Deus será incrível. Amém, Híbrido? Amém. E para entender esse texto, se quiser entender esse texto junto com Gálatas 4, você pode substituir em hebreus Sião por Sara, porque eles estão falando da mesma coisa. Sara tipifica essa cidade celestial que vai descer, que é a mãe de todas. um último texto aqui, a gente já está encerrando, Gálatas vai falar assim, em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois, ou seja, a lei do Sinai, a lei de Moisés, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa. Como assim? A lei que veio 430 anos depois, não anula a promessa que Deus fez a Abraão, de um descendente que é Cristo, que vai vir e nele vai reger todas as nações. Ou seja, essa lei não pode anular a promessa feita antes. A lei veio depois da promessa. Primeiro, a promessa de Abraão, do seu descendente que é Cristo, depois veio a lei. Essa lei não anula a vinda do Messias. É verdade. Então, irmãos, olha, esse e-book está aqui maravilhoso para vocês baixarem, ok? Também tem um outro e-book que eu fiz, que é um e-book formato A4, para você poder imprimir. Qual que é nosso intuito de fazer esse estudo com maior reverência do mundo? Dizer para você que aquela Jerusalém que está lá no Oriente Médio, ela é mãe de grandes abominações, né? Ela vai cair, o dia dela já está contado, o Senhor já predestinou um tempo para julgar e destruir aquela cidade que é um símbolo de idolatria desde o princípio. Por isso que a nossa pátria vem de cima, ela vai descer sobre a terra. Não é uma cidade quadrada, cubo, como você vai ver. Não é essa cidade cubo. Ali é um símbolo que aponta para a plenitude do povo de Deus. A nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21 é a noiva do Cordeiro. Porque o anjo coloca o João no alto monte e fala, você quer ver a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro, a igreja, ok? Ele fala, sim, eu quero ver a noiva do Cordeiro. Aí ele fala, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. Ou seja, a noiva é a Jerusalém do Senhor. O Senhor está preparando uma igreja para se casar. O seu povo é um corpo espiritual, como Paulo fala aos coríntios, e vai chegar o tempo que Deus será tudo em todos. Você viu aqui Pedro falando que nós somos pedras de um templo vivo. Nós somos pedras vivas de um templo que o Senhor está formando uma edificação espiritual para morar na eternidade. Nós somos aquilo que Deus haverá de morar para sempre. Max, então, por que vocês fizeram esse estudo? Para desmistificar essa idolatria, Jerusalém ser a terra santa. Jerusalém, de lá do Oriente Médio, não é santa. O povo judeu que está lá não é o povo santo das promessas do Senhor. Eu fui para lá e eu fui muito idólatra, e eu não culpo as pessoas que fazem isso, porque eu fui com essa visão de abençoar Jerusalém, de querer fazer as coisas para Jerusalém. O turismo religioso rende milhões, bilhões de reais anuais para Jerusalém, ok? E para muitas igrejas que pegam ainda essa narrativa que vem de John Hagen e tantos outros homens que se levantaram, tele-evangelistas, para criar um vínculo amigável com Jerusalém, colocar todo mundo no mesmo pacote, dizer que cristãos e judeus fazem parte das mesmas promessas, é o mesmo povo. Veja, judeus e gentios no corpo de Cristo, sim, são participantes ou participantes da mesma promessa, que são as duas testemunhas do Apocalipse, as duas casas de Israel. Eu até coloquei aqui, e ainda não cheguei a ler para vocês, porque também tinha tanta coisa para ler. Está aqui, as duas testemunhas do Apocalipse, Esmirna e Filadélfia. Você pode ver que só a igreja Esmirna e Filadélfia são as que não recebem repreensão, elas que estão com a sua chama queimando. São as duas testemunhas do Senhor que vão despertar toda a igreja na última hora. Está em Apocalipse, em Zacarias 4, que fala, esses são os meus dois ungidos, que se encontram na minha presença. Está em Apocalipse 1, 20, e também Apocalipse 11, 4. Se você quiser estudar, nós vamos fazer também uma série de estudos sobre as sete igrejas da Ásia para abençoar a sua vida. Está joia? Então, nosso intuito hoje é que quando você for para Jerusalém, você tem uma visão geográfica, cores, sabores, aromas, cores, geografia do local, mas não que você passe a idolatrar aquilo que está lá, porque aquilo que está lá será destruído um dia. Deus já, como é que eu posso dizer? Deus já colocou uma data de juízo e nós, assim, aguardamos o dia que o Senhor virá e fará juízo sobre os homens da Terra. Amém, Huber? Amém, perfeito. Então, também nosso objetivo é se algum irmão que está indo também para o lado da judaização ou se algum judeu ou alguma pessoa que está nessas religiões, nessa doutrina ver esse estudo e poder abrir a mente, voltar para Cristo, isso também é muito, muito, muito importante. Nosso objetivo aqui é fazer com que os nossos olhos se voltem a Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Então, assim, no amor, a gente falou, eu quero te pedir perdão se a gente magoou algum de vocês, nosso intuito é edificar vidas, nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo, nós somos edificadores do corpo espiritual do Senhor. Se eu sei que Deus vai morar numa cidade que é espiritual, que é corpo de Cristo, então eu quero passar a nossa vida, eu, Huber e Wesley, nós queremos passar a nossa vida edificando esse corpo onde o Pai vai morar na eternidade. Amém? Então, se a gente magoou vocês, a gente pede perdão, a gente pede para você voltar a esse estudo. Se você quiser, aqui na lista, na descrição desse vídeo, tem uma coisa chamada Smart Links, lá tem nosso chat para a gente poder bater um papo. Ah, eu quero conversar com vocês a respeito disso, procura a gente lá no chat, tá bom? Você pode mandar e-mail para a gente, entrar no nosso site para fazer os cursos e se edificar lá no nosso site, tem mais 100 e-books gratuitos para você ser abençoado. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, com certeza a gente se vê no próximo e terminamos essa série de três vídeos abençoados. Se você viu só essa série, volta e pega os outros dois vídeos que estão fantásticos, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.